vamos ver aqui tem amarela tem escrito site quer cristo este aqui tem buenos giorno aqui esta tem servos esta bandeira vermelha esta azul tem tem escrito bonjourno estou a ver aqui ó bom bonjour em francês estou a ver aqui ó é contra as bandeiras tem esta aqui oi como estou a ver esta tem aqui estas aqui a dizer bom dia como estou a dizer a ver aqui tem escrito oi oi esta tem escrito gruessi que é um abraço em italiano e tem esta aqui que é que é uma página aqui de eriçal que é sent willkommen como estou a ver aqui ó aqui já tem um pouco de neve aqui em em xvelgap como estou aqui a ver ó este aqui é o tal é o tal hotel e restaurante ali é o é um turrifério que tem que ir para Saintis, se você quiser passar aqui uma noite aqui no hotel, aqui em Ixbelghalp, como eu estava aqui a falar, você aqui, aqui onde tem Saint Willkommen, você entra neste site, você procura Eriçal, tem lá o site de turismo, como estou a ver aqui lanterna Libeck, como estou aqui a ver, como vocês entram neste site, como estou a acabar de dizer, e vocês vão procurar, Eriçal, aqui tem deste coração aqui de Saintis Grande Tour de Suerseland, como estou ali a ver, aqui o turrifério que vai para Saintis, como estou a ver aqui, Eriçal, eu vou puxar aqui o zoom para vocês verem, Berne Grande Tour de Suerseland, como estão aqui a ver, aqui também, tem aqui em português, espaguete, olha o passarinho, como estão ali a ver, olha o passarinho, que em português costuma-se dizer quando você tira uma fotografia, e antes de tirar a fotografia diz, olha o passarinho, que é para você estar concentrado na câmera, para tirar a foto, como está a ver aqui, isto é o coração onde você tira fotos, quem quiser tirar aqui uma foto, e você tira, aqui tem várias línguas aqui em falar, Estou a ver, tem em italiano, tem de vários países, como estão aqui a ver, pois é meus amigos, estou a fazer este vídeo pequenino, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, e curta o vídeo, com o nome de Daniel Costa, um abraço! Tchau!